Reuniãozinha formal lá pro... Não, desculpa, tô muito chapado. Caralho, moleque... Caralho, moleque chatão, mano. Que ela fala com um bagulho assim... E tem... E tem a mina e tem o Remy. Eu não sei nem por que ele tá falando do Remy na real. Ah, não, você entra numas brisas muito loucas. Foi mal, mano. Mano, desculpa. Mano, eu peço desculpa por isso. Não peço desculpa, mano. Mano, é porque assim, é porque é espontâneo, mano. Mano, às vezes eu falo uma parada que eu sinto que eu tenho que falar naquele momento. E se eu não falar, eu vou esquecer. Aí eu fico um tique nervoso. Desculpa até interromper você, Rola. Desculpa, tá lando também. Foi mal, foi mal. Relaxa, mano. A gente tá super tranquilo. Mano, é porque eu sou tagarela, mano. Foi mal. Mas eu... Ai, 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 ai. Caralho, que benefício. Sensacional. Tem um convidado mais tagarela que eu pra chegar. Maritaca, mano. O cara vai chegar e não fala nada. Vai ficar mudo. E ele que não fale pra ver se não toma suco na cabeça. Mano, Rola, um filme agora, assim, que você... Eu imagino que você, tipo assim, você, por causa do canal, você, tipo, vive assistindo filme porque você... O Zero, acho que assiste mais filme que eu, mas vamos lá. Mano, você não assiste tanto filme igual a gente imagina que você assista? Não sei o que vocês imaginam, mas eu assisto bastante. Tipo assim, eu já assisti bastante. Rola, todo dia é um filme novo. Eu e a Cal. Vamos dormir todo dia é um filme novo. Vocês já estão, vocês já estão muito na minha frente, com certeza. Mas assim, tem muita vez que eu durmo nos filmes no meio termo. Mas é bom que eu fico achando que é que nem Torrent. O meu pai, ele assistia TV a cabo, tipo Discovery Channel, essas coisas. E ele ficava assistindo e dormindo. Então eu brincava com ele que como repete muito a TV a cabo, naquela época repetia muito. Mesma coisa que eu... Caralho, o Bear Grylls da vida. Então eu brincava que era tipo Torrent, sabe? O meu pai assistia, por exemplo, 10% do início, aí dormia. Aí no outro dia ele assistia Metadona, faltava um trecho. Aí no mês ele ia completando os programas, entendeu? Mas tudo fragmentado. Mano, a minha mãe fala que se ela fosse por largados e peladas, ela daria aula na galera. Mano, que minha mãe é bicho de tomate. Não, a minha mãe não tá aqui ainda. Essa conexão que você fez foi muito incrível. Não, é porque tipo assim, ó. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, Rola. Eu preciso subir no telhado, colocar um toldo e passar manta asfáltica por causa da infiltração. Certo. O meu pai é o cara que tá apoiando o pé na escada, tomando uma cerveja e segurando no celular. A minha mãe é o cara que tá no telhado, é a mulher que tá no telhado fazendo trampo. Cancelado, ok. Mano, a minha mãe é a mulher que faz o trampo. Ela é a mulher que faz a parada, tá ligado? A minha mãe é de atitude. A gente tá pensando na minha casa, que eu tô de mudança, o mestre de obra é a minha mãe. Eu não sei nem o que a gente tá falando da minha mãe. O que a gente tá falando da minha mãe? Eu não sei. Por isso que eu tô assim, eu tô assim, ué. Mano, foi mal, mano. Mano, mas onde você queria chegar? Não sei, Calango. Onde que eu não tava? Não, eu entendi a conexão. É que a gente falou de TV a cabo, falei de Discovery, ele falou largados, entendeu? Largados e pelados, foi daí. É que minha mãe falava, ó. Se fosse eu no Largados e Pelados, eu vivia suave. Minha mãe falava, eu passava um barrinho na coisa por causa do mosquito, fazia uma fogueirinha. Mano, minha mãe é bicho do mar. Ela cresceu na roça. Realmente, ela viveu essa parada. Vamos fazer um, então, episódio 425 do Balela. Largados e Pelados. Não precisa ser Pelado também. Largados e Vestido. A minha mãe, se nós fosse gravar com ela, eu acho que nós ia ter que deixar um bagulho... Porque a minha mãe é meio eu, só que eu sou mais eu e minha mãe é mais minha mãe. Meu Deus.